Há muito tempo atrás, a humanidade tinha evoluído mais do que deveria e como previsto no ano 4000, a terra foi destruída. Porém, vários humanos conseguiram fugir da terra a tempo, usando naves espaciais. Eles demoraram muito até acharem um novo planeta para a chamarem de casa. Só que, esse planeta não tinha como ter vida, ou seja, eles tiveram que ficar dentro das naves. Enquanto isso o líder da nave e os cientistas, estavam à procura de um outro planeta que tenha como os humanos morarem. Cada dia que passava o oxigênio aos poucos ia acabando, para a surpresa de todos o líder deu uma ótima notícia. Os cientistas encontraram um novo planeta habitável, que chamaram de Terra 2, o recomeço de uma nova era. Antes de chegarem eles analisaram se já tinham habitantes nesse planeta. Para a sorte deles não tinha nenhum tipo de ser morando nesse planeta. Eles oficialmente estão salvos. Mas, será mesmo que eles estão salvos? Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto